salve salve galera do youtube que acompanha o nosso canal bumerangues artesanais vocês não repara que eu to meio careca aconteceu uma parada aí eu tinha que rapar a cabeça não não foi piolho não que aliás eu quase nem estou tendo cabelo para piolho ficar e também não foi com polícia não é que eu não saio de casa foi uma parada bem mais sinistra tô parecendo um duende não é aconteceu um acidente aí com a máquina de cortar o cabelo aí eu acabei tendo que rapar só que agora cresceu um acidente não eu não caí em cima da máquina e ela rapou minha cabeça não foi dar uma baixada aqui que ficava meio alta meio alto o cabelo aí eu tinha trocado o pente da máquina quanto passou ela na minha cabeça aí já era só ficou aquele tireiro aí tem que rapar só que agora já tá crescendo e logo eu vou tá novamente com meu cabelo lindo e maravilhoso então não é sobre o meu cabelo que nós vamos conversar ou a falta do meu cabelo eu peço desculpa aí por quase não tá postando um vídeo aí que o tempo ultimamente anda muito corrido eu tô envolvido em outros projetos mas sempre que eu posso eu posto uns vídeos eu quero agradecer a todos aí que tem ajudado o canal deu uma guinada bacana cresceu bastante bastante isso só foi possível com a ajuda de todos vocês que curte que comenta que é se inscreve no canal indica pra amigos pra conhecido enfim é a vocês que é são merecedores do sucesso que tá sendo o canal bumerangos artesanais e também é eu como eu tinha havido dito eu ando meio sem tempo pra tá fazendo ensinando e eu também bom que a minha barba compensa né a falta de cabelo e também é por falta de material eu não encontro material bacana que dá pra fazer um vídeo bom eu quero dizer também que eu não vou estar respondendo mais as pessoas pelo meu whatsapp por que? não é porque eu sou chato não e não quero ajudar porque muita gente manda umas mensagens que não tem como cara eu não durmo de noite com esse celular meu celular tá meio doido fez quanto ele dá umas pipocada mas como eu tava dizendo eu não durmo de noite com o celular tocando tanta mensagem eu agradeço o carinho de todo e a distância com meus vídeos tá alcançando mas o problema maior é sobre as perguntas que são feitas eu posto um vídeo e deixo a planta na descrição do vídeo e o sujeito me adiciona e me chama perguntando o tamanho pedindo planta sendo que no vídeo eu explico o tamanho a planta tudo certinho isso não é problema pra mim tá passando essa informação mas eu realmente ando muito sem tempo ultimamente e por enquanto eu não vou estar respondendo no whatsapp então no vídeo de hoje eu vou estar jogando alguns bumerangues que eu fiz com materiais reciclados como eu não tô tendo material pra estar fazendo eu vou fazer já com os que eu tenho feito esse daqui é de capacete esses dois quando eu chegar no campo eu vou ver qual que eu vou filmar ver qual que tá melhor de fogo tem muito tempo que eu não choco esses dois é de capacete ABS 4mm boa lógica caramba esse daqui é feito de MDF fundo de gafeta de guarda roupa ele é 2mm é show de bola esse daqui é de tampa de tanquinho dá pra ver que ele é até meio azul meio esferdeado eu confundo a cor azul e verde pra mim a mesma coisa esse é feito da lateral do tanquinho é um bumerangue muito bom esse é feito da bacia do tanquinho aquela parte mais grossa o bose show de bola esse bumerangue e esse é um coache que é feito do para-choque de um carro eu fui pra fazenda lá na minha irmã e tinha uma batida e eu achei esse pedaço de para-choque e eu fiz um bumerangue eu vou tá jogando eles e nós vamos tá vendo a funcionalidade desses bumerangues feitos de materiais reciclados eu espero que vocês gostem e que curte aí que dá aquele joinha se inscreva no canal pra dar aquela força outra coisa que eu quero dizer também você vê um vídeo bacana de bumerangue tem muito conteúdo bom no youtube vocês curte o vídeo pra poder tá alcançando é o alcance dos vídeos pra tornar o esporte mais popular pode ser meu pode ser de outra pessoa tem muita pessoa aí que faz uns vídeos bem bacana e eu sempre tô curtindo e tô incentivando as pessoas a curtirem e a se inscreverem nesses canais também eu falo vocês analisam o conteúdo porque tem muito conteúdo aí que a gente que nem compensa a gente abrir o vídeo tem uns camarada aí eu não vou citar nome por causa que é chato mas tem uma galera aí muito bacana que tem uns vídeos muito bons tem galera aí que posta de competição de campeonato que é show de bola e vocês dá aquele joinha no vídeo pra poder tá alcançando mais pessoa com esse vídeo deixando ele sempre é entre os mais cistas é isso no final quando eu terminar de jogar eu vou mandar um salve aí pra galera aí falou? eu vou tá jogando esses esses dois eu deixei fora esse por causa de frente esse eu nem joguei eu decidi jogar esse eu vou começar com os mais leve o mais pesado na verdade esse é mais leve do que esse esse é pesado vai longe pra caramba eu vou errar alguns arremessos por causa que isso acontece quando a gente joga muito modelo diferente junto que cada um é um grau de força e cada um é também uma direção e eu não vou editar o vídeo então vamos ver o que que acontece filma pra mim, Cauã o Cauã, meu companheiro ele vai filmar pra mim eu vou começar com esse que é uma lateral de tanquinho funciona perfeitamente ele faz um barulhinho legal e eu vou com esse que é a bacia do tanquinho é um buze vamos ver se eu for acertar só dá isso foi muito baixo ele voa muito baixo porque a lateral do tanquinho é meio redonda então ele dá uma empenada pra baixo eu vou pegar e for erguer a aça deles pra cima pra ver se é claro que erguer pra cima não tem como erguer pra baixo pra poder ele que é um foo mais alto viu que ele melhorou o foo esse é um foo muito bacana show de bola mais um arremesso joguei baixo ele caiu isso é porque eu joguei ele muito baixo vou jogar ele um pouco mais alto aí show de bola esse é a tampa é a tampa do tanquinho aquela parte que tampa essa é a tampa e a parte que tampa torna pra que morreu eu posso... eu vou pegar em fixed ação zulf carucona e ação lixo arremesso Mais facinho Isso, a direção é essa Vou ficar aqui mais na frente Pra não pegar o início Esse é o de fundo de gaveta De guarda-roupa Show de bumerangue Faltou força Ele é mais pesado do que O tanquinho, então tem que botar mais força Olha que show Funciona muito bem Vou jogar mais pra baixo Passou, coloquei em força Esse é o problema de arremessar muito bumerangue diferente O problema de arremessar bumerangue diferente é isso Cada um é uma força e uma direção Funcionou muito bem Um tradicional feito de placa de comunicação Muito show Caiu nas minhas costas Jogo mais pra baixo E por último Esse daqui Esse daqui ele vai muito longe Ele acertou minha canela Ele vai ficar Filma aqui Ele cortou minha canela Ele cortou minha canela Que é feito de capacete Vocês tomem muito cuidado, vou jogar ele, ele vai muito longe, voltou, não tenta colocar a canela se não acontece isso, está na mão, ele for muito longe, está na mão, esse é feito de capacete, triscou na arpa, cuidado calando, coloquei muita força, ele precisa de um pouco de força, tá show, ele precisa de muita força, bateu na arpa, ele bateu na árvore, eu acredito que está indo em 60 metros, passou, coloquei força demais, tem muito tempo que eu enxogo ele, mais um arremesso, ele chega muito rápido, mas acertou meu cinegrafo, ficou difícil, nossa, passou entre minhas mãos, o importante é que ele está dando um retorno bacana, eu que não estou conseguindo pegar, eu fiquei com medo depois da pancada na canela aí, show, caiu, então galera, é isso aí que eu queria mostrar os bumerangues de materiais resclados, um salve aí para o canal do Rudi, que é o único que eu lembrei, que esse menino ele tem me impedido, tem me impedido, no próximo eu vou anotar e vou mandar para a galera toda, se gostou dá um joinha e inscreva no canal, falou!